Música Sou Aline Campos e eu falo diretamente do Algarve Portugal. As palavras mágicas são vinho, gastronomia, natureza, história. Música Uhul! Uhul! Cara, olha isso! Bem-vinda a Laphonia. Música Música Está explicado por que a Gruta de Benagil é o cartão postal do Algarve. Música Hey Ho! Vocês são incríveis! Música Música